Os monstros da Amazônia pré-histórica. O leito onde está assentada a Amazônia tem 2 bilhões e meio de anos. Antes mesmo do rio Amazonas existir, já havia uma quantidade enorme de animais pré-históricos vivendo no local. Essas e muitas outras descobertas são objeto de estudo de universidades e órgãos de pesquisas da região amazônica e todo o Brasil. A evolução da vida pré-histórica na região é tão rica que o Museu da Amazônia, o Musa, criou uma exposição permanente, onde reconstitui estruturas físicas, esqueletos e conta a história e datação de vários dos animais que habitaram a Amazônia nas eras mais antigas. Os destaques são os dinossauros e crocodilos gigantes. Uma das estrelas da exposição é o Amazonsoros maranhenses, um dinossauro de pescoço bem comprido. É uma das espécies mais antigas encontradas na região. Viveu há mais de 110 milhões de anos. Cerca de 12 milhões de anos atrás, o rio Amazonas corria em sentido contrário, do Atlântico para os Andes. E nesse caminho rumo a terras mais altas, criou-se o chamado Lago Pebas, um mega pantanal no oeste da Amazônia. Ele se estendeu de 23 milhões até os últimos 8 milhões de anos, quando acredita-se que o rio Amazonas mudou para o curso atual, passando a correr de oeste para leste e, o superlago Pebas acabou secando. Mas no auge desse grande pantanal, muitos animais surgiram e lá viveram por milhões de anos. E o mais temido, deve ter sido o super crocodiliano Purussauros brasilienses, que possuía mais de 12 metros de comprimento e foi o maior crocodilo que viveu no planeta, em qualquer época. No Museu da Amazônia, a sua reconstituição impressiona, principalmente pelo tamanho da mandíbula. Outro fóssil em exposição, esse bem mais recente, datado de 11 mil anos atrás, mas que também impressiona, é o da preguiça gigante, um herbívoro que viveu em todo o país, mas com grande concentração na Amazônia. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.